Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar uma notícia muito boa pra vocês Se vocês não sabem, eu estou chegando a quase 20 inscritos Olha pessoal, quando eu completar 100 inscritos Eu vou fazer um canal de games pessoal É, e esse canal de games não vai ter mais Agora, qual vai ter? É o de games O de games todo dia eu vou gravar vídeo Eu vou chegar a 100 inscritos Quando eu chegar e a gente vai comemorar Eu só tenho um jogo que vai ser Roblox Eu só tenho um jogo que vai ser Roblox Então pessoal, eu só estou esperando completar 100 inscritos E quando eu completar, eu vou criar um canal de games Que é só em 100 inscritos Que vai completar os 100 amiguinhos meus Uns foi do Roblox, que era fã do canal Eu só olhava o canal, mas não se inscreveu E quando eles me viravam Ah, eu vi a Lara no Youtube Até meu cachorro, até meu cachorro Eu só tenho 9 inscritos Mas eu tenho já 2 Mas isso não é importância Eu quero muito tirar 100 inscritos Pessoal, quando eu chegar Eu vou fazer uma surpresa pra vocês Eu vou fazer um encontro pra vocês Me... Ah, falar comigo Dar abraço, beijo É, meu cachorro também vai calar Os 2 cachorros e eu E vai ser assim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo muito rápido mesmo Só pra falar isso pra vocês Então, bye bye Fui